Jeremias, segundo alguns autores, é uma das prefigurações de Cristo. Porque o profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus, ele foi eleito por Deus, para exercer o ministério da profecia, diante de um momento muito difícil no povo de Israel. O povo de Israel estava muito rebelde, por isso que a primeira leitura, é Jeremias dizendo, colocando na boca de Jeremias, aquilo que as pessoas falavam dele. Denunciemos, ele fala aquilo que nos incomoda, Jeremias sentiu e experimentou a rejeição e a perseguição. Foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus, enviado por Deus para ser sinal no meio daquele povo, mas aquele povo não aceitava. Jesus também, foi enviado pelo Pai, o Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para ser um sinal no meio do povo, e muitos não o acolheram. Mas Jesus sabia, que mesmo no momento supremo da paixão, o Pai estava com ele. Ele experimentou a dor, ele experimentou a tristeza, experimentou a perseguição, a rejeição, mas ele sabia que não estava abandonado, que o Pai o ressuscitaria e o colocaria à direita no seu reino. Esses dias eu vi uma frase, só para encerrar essa homilia, eu vi uma frase na internet, a foto dizia que a frase é de Sócrates, eu tenho minhas dúvidas. Porque esses autores bem antigos, a gente não sabe exatamente, mas a frase é interessante. Porque os nossos medos, a nossa insegurança, a nossa instabilidade, as perseguições, as calúnias, as difamações, vêm dos problemas da vida. Das situações que a vida acaba permitindo e que Deus também acaba permitindo. E a frase dizia assim, não sei se é exatamente de Sócrates, mas a frase é interessante. A frase dizia assim, vamos estudar e enfrentar os problemas da vida, porque uma vida sem problemas não vale a pena ser vivida. E é assim mesmo. Eu evito problemas, eu quero paz, seria ótimo se eu não tivesse nenhum problema. Nem pessoal, nem na minha família, nem na paróquia, na igreja, seria ótimo. Mas eu não procuro problemas. Mas se os problemas vierem, vamos enfrentá-los. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de amadurecimento, é oportunidade de romper com os nossos medos, é oportunidade de confiarmos mais em Deus do que em nós mesmos, de confiarmos mais na ação de Deus do que no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Se os problemas vierem, enfrentemos, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Ele não nos abandona. Queridos irmãos e irmãs, que essa liturgia do 12º domingo do tempo comum, essa palavra que Jesus dirigiu aos apóstolos, depois de enviá-los, falando daquilo que eles poderiam enfrentar, mas dizendo que estaria com eles, que essa palavra também console o nosso coração. Os problemas fazem parte da vida, o sofrimento faz parte, essas situações acontecem, mas se nós confiarmos em Deus, se nós permitirmos que Ele esteja ao nosso lado, nós não seremos derrotados, nós não seremos abalados. Ele será a nossa força, o nosso refúgio e a nossa fortaleza.